por muitos dias a obra parou, o povão cessou, é o rei que mandou parar, mas eu acho lindo o capítulo 5, a Bíblia diz que Zorobabel e Jesua, e outro que me falha o nome é a memória, José Dabe, salvo engano, não desistiram, aí é neste período de crise, que aparece dois profetas, Ageu e Zacaria, no silêncio de Deus você não está só, eu lembro-me bíblicamente que uma das maiores crises do rei Davi, foi o silêncio de Deus na morte de Absalão, a Bíblia diz que tudo parecia um fim, nada estimulava o rei Davi, mas uma história extra bíblica, extra bíblica diz, que se eu pudesse, como fez o pastor com a sua permissão, entrevistar Davi, aquele momento, como foi que você superou, quando você estava só, ele tinha me respondido, eu não estava só, pensei que estava, mas não estava, no dia que eu resolvi desistir, quando eu levantei a cabeça, tinha alguém na minha frente, quem era, Azaf, e Azaf, Azaf tinha oração, Azaf tinha altar, tinha sacrifício, Azaf, no meio da crise, ainda tinha Alicéseres, a história diz que o rei Davi faz três questionamentos, Azaf, 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 tu ainda ora, Azaf disse, eu ainda oro, rei, Azaf, tu ainda tem louvor, ainda tenho louvor, rei, tu ainda adora, Azaf, ainda adoro, rei, então louva comigo, Azaf, adora comigo, Azaf, ora comigo, e a oração de Azaf levantou o rei Davi, diga para quem está ao seu lado, se você puder, diga, você não está só, quando o silêncio de Deus vier, no meio do silêncio, a obra parada, E a Geu dizia, vamos lá gente, Zacaria chega, vamos lá gente, mas é ordem real, aí a Bíblia diz que a Geu e Zacaria profetizavam e ajudavam a Zerobabel e Jesus, isso quer dizer que profeta também carrega cimento gente, é fácil rodar num pé só, profetizar como foi dito aqui, tal dia, não, profeta também carrega pedra, profeta também carrega cimento, quando a crise chega, profeta também trabalha, ai, está uma onda, aí roda, é bonito, nada contra, roda num pé só, profetiza, um dia vieram me perguntar, Bento, tem um deputado daí, que abençoa muito, e ele quer que tu faça uma campanha na casa dele, que ele vai te abençoar, é fácil fazer isso, mas na hora da crise, enfim, fui não, não faço parte do meu perfil, mas na hora da crise, pode saber, que esse neguinho aqui carregou cimento, tem os pés cheios de calo, de pisar, massa, porque profeta também trabalha, eles ajudavam, e não pararam, e com esses cinco personagens, não desistiram, aí a notícia se espalha, e agora entra o governador do outro lado do rio, o chefão chamado Tetanai, o capítulo 5 diz que a notícia chegou a ele, tem um povinho lá ainda fazendo alguma coisa, ele chama o escrivão, chama todo mundo, mas vai para arrebentar, quando chega lá, pergunta, quem deu ordem para vocês continuarem? Vocês não sabem, que é ordem real? Aí eu quero o nome de quem recomeçou, quero o nome dos líderes, aí chegaram para Zorobabel, para Jesua, os profetas no meio, e o escrivão, agora eles queriam acusar diante do rei de novo, a rebelião dos judeus, e ele começou bem, começou escrevendo, é isso, aqui está errado, vocês estão desobedecendo uma ordem real, quem é que recomeçou, quem é que está dando essa ordem aqui? Aí Zorobabel toma a frente e diz, escuta aqui, e o escrivão escrevendo, eles cometeram a besteira, veja como é que ele faz, ele foi, levou o escrivão para escrever a carta, arrebentando com os judeus, diante do rei Dário, já que a primeira deus, surtiu efeito, ele disseram, agora eles vão se acabar de uma vez por todas, agora ele, era o governador Tetanai falando, e o escrivão já preparando a carta, só que o escrivão também começou a colocar as palavras de Zorobabel, no emendado a conversa, o escrivão começou a escrever, e o governador nem prestou atenção na besteira que ele fez, ele começou a denegrir, e vocês estão recomeçando por quê? Aí Zorobabel diz, escuta aqui moço, nós somos servos do Deus, do dono do céu e da terra, vocês sabem que, e o escrivão foi escrevendo, vocês sabem que este templo, foi construído e aperfeiçoado, pelo um grande rei, mas os nossos pais se esqueceram de Deus, e por isso nós fomos destruídos, e o escrivão escrevendo, e o governador não leu, e Zorobabel foi dizendo, então, Nabucodonosor nos levou para a Babilônia, mas depois de muitos anos, o rei Ciro, apregou, e fez um registro, nos dando o direito, de voltar, e não nos fez voltar de mãos vazias, ele nos devolveu todos os utensílios, que Nabucodonosor levou no templo, e colocou no templo da Babilônia, o rei Ciro pegou um por um, e nos deu de volta, e o rei Ciro, falou, registrou, e colocou na tesouraria, na chancelaria de Babilônia, este registro, nos dando o direito, de recomeçar, e ele ia patrocinar tudo, e o escrivão, nem percebeu, aí Zorobabel diz, vejam, e se vocês puderem, peça para o rei Dário, verificar, que há um memorial, na tesouraria em Babilônia, e memorial, não é destruído, você pode até não concordar, mas não vai destruir, memorial é memorial, e só entende quem tem fundamentos, manda ele verificar, e vocês vão ver, aí o governador Tetanai, nem releu a carta, o escrivão escreveu, vou conjecturar, fechou, passou na língua, lacrou, e,